Hoje vai ser o review detalhado do Mate Aventureiro da coleção Maclunch Feliz de Carros na Estrada Então galera, eu já postei vídeo da coleção completa, tá aí no canal E também postei review separado desse McQueen, com ele com os adesivos e suas funcionalidades E hoje é a vez do Mate galera, o Mate normal Vamos aqui ver o melhor amigo do Relâmpago McQueen, como ele ficou com os adesivos Podemos ver aqui que tem Tomeira, a lateral dele é muito bem feita, Radeiro Springs Aqui também podemos ver o seu para-choque A113, que é uma referência da Pixar A plaquinha dele ali O outro lado é igual galera, os rodinhos dele, ele tá bem feliz Aqui ó, uma lanterna, olha galera que carrinho detalhado Tem o detalhe do motor, o detalhe das lanternas aqui em cima, das sirenes aqui também Ó galera, muito da hora o Mate Aqui embaixo, ele tem essas rodinhas aqui no meio, a rodinha principal infelizmente galera É travada né, mas como é um carrinho que eu vou deixar assim na coleção paradinho né Eu não brinco com ele, então tudo bem Mas eu queria muito que a rodinha rodasse né, isso aqui foi o que deixou a desejar né Mas olha, que miniatura legal galera, então agora vamos ver aqui o que ele faz Bom galera, trouxe o Mate aqui pra nós ver a sua funcionalidade né Ó, assim como o relâmpago malquinha, você puxa ele para trás E ele anda ó Olha que top E além disso ele mexe esse guincho dele, tá vendo o guincho dele mexendo ó Não sei se a câmera vai pegar muito bem, mas ele mexe esse guincho quando ele anda ó E aí galera, é uma miniatura muito bem feita Representa o personagem, pra quem não consegue pegar o da Mattel né É, recomendo né, tá ali no mês de outubro no Meclan Feliz né Olha aí, Mate Aventureiro Então galera, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí